Oh, minha alma, retorna à tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna à tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me acalmar Me ensinar Me acalmar Me ensinar Me acalmar Me adorar